Senadores, senhoras senadoras, o senhor foi testemunha hoje da aprovação na Comissão de Educação da criação de um Ministério da Educação de Base no Brasil. Claro que ainda falta um longo caminho para isso virar realidade, apesar de que se o governo federal quisesse, isso era imediato. Eu quero aqui defender, é um projeto meu, que desde 2002 eu defendo, logo depois da eleição do presidente Lula, ainda na transição, eu sugeri para ele que desvinculasse Educação de Base e Ensino Superior do ponto de vista da gestão. Por uma razão muito simples, senador Sobrião, quando nós temos juntos universidades e ensino básico, só universidade se privilegia. Alguém ouve falar no Ministro da Educação como Ministro da Educação de Base? Não, mas todo mundo ouve falar no Ministro como Ministro do Ensino Superior, mesmo que não diga. Veja que até as coisas que são criadas para a educação de base, ninguém dá valor, até que vira algo no ensino superior. É o caso do Enem. O Enem é um exame muito importante para saber a qualidade da educação de base. Ninguém ligava, ninguém dava a mínima. Aí um dia o governo fez uma coisa boa, que foi transformar o Enem em um grande vestibular para a entrada na universidade. Uma coisa boa. Todo mundo passou a falar do Enem. Todas as televisões falam do Enem. Não porque avalia a educação de base, mas porque serve de ingresso para a universidade. Nós não vamos conseguir colocar a educação de base como uma prioridade nacional, enquanto não houver uma instância nacional que cuide da educação de base. E hoje nós não temos. Vejam que há pouco tempo, diversos estados e um número muito maior de municípios entraram em greve dos professores. Não houve uma palavra do governo federal. Nenhuma. Porque isso é coisa de prefeito. Criança é coisa de prefeito. Do governo federal é peixe que é importante. Aí tem um ministério para cuidar dos peixes. Nós não temos um ministério para cuidar das crianças. Nós temos na área de economia pelo menos uns 10 ministérios diferentes. Para a educação, apenas um. A maior parte dos países onde deu certo a educação de base, havia um ministro responsável por olhar, cuidar, influir na educação de base. Onde não teve isso, não deu certo. Por isso a minha proposta. Eu não proponho criar um ministério. Eu proponho que o Ministério da Educação de Base fique encarregado da educação de base, o Ministério Atual da Educação. E que a universidade seja levada para o Ministério de Ciência e Tecnologia até quando o governo, senhora Pimentel, reduziu o número de 39 ministérios para 20. Aí cria o Ministério do Ensino Superior, que eu sou favorável. Hoje não. São 39. A presidenta já prometeu criar o 40º, que é o Ministério, se eu não me engano, da irrigação nacional. Certamente vai criar mais um logo depois, porque fica muito feio o número 40. Não é o número que as pessoas gostem. Qual é o problema de termos alguém ligado ao governo federal, cuja tarefa seja ficar de olho na educação de base, cuidar da educação de base? Por que isso é ruim? Hoje um jornalista me perguntou por que o governo e o PT têm sido contra. São muito simples. Porque os sindicatos que representam as universidades são contra. Aí sim que a pergunta eu não sei responder. Por que eles são contra? Por que ninguém foi contra quando se criou o Ministério da Pesca? E é contra o Ministério da Criança, da Educação de Base. O fato é que as entidades sindicais ligadas às universidades são contra. E criança não tem sindicato. Não pode pressionar. Universitários têm diversos, como a UNE. Depois tem a dos professores. Depois tem a dos funcionários. Depois tem a dos reitores. Aliás, quatro. Só dos reitores. Aí eles se mobilizam. Por quê? Só tiram a explicação. Eles querem o dinheiro da educação de base. É a única explicação, senador Pimentel. Porque se não vão tirar o dinheiro, por que ser em contra? Não é muito melhor para eles estarem no Ministério próprio, que cuide das universidades, deixando livre o ministro de hoje para cuidar da educação de base? Não é muito mais lógico. Eu creio que o próprio ministro Mercadante era muito sensível a essa ideia com que eu conversei quando ele era ministro da Ciência e da Tecnologia. A partir do momento que ele virou ministro da Educação, ele parece que começou a ficar contra, ou pelo menos nunca mais se pronunciou. Eu creio que não há como dar o salto para a educação de base enquanto nós tivermos a educação de base como uma questão municipal. Por uma razão muito simples. Os municípios são pobres. E por outra razão, que fará com que jamais a educação dos brasileiros seja igual para todos enquanto for municipalizada, porque os ministérios são muito desiguais, senador Pimentel. A desigualdade entre ministérios é muito grande. Não há como unificar a qualidade da educação deixando que o município rico cuide da sua educação e o município pobre cuide da sua. Só um processo de federalização é que vai permitir isso. E não há como fazer esse processo sem ter um ministério que cuide do assunto. Por isso, eu fico satisfeito de ver hoje a Comissão de Educação tendo aprovado essa possibilidade. que agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a Câmara, se passar, e aos poucos, quem sabe, a gente não consegue, talvez antes disso, convencer a presidenta Dilma até como proposta para o seu segundo mandato. Uma reforma administrativa que reduza o número de ministérios, mas que coloque um encarregado da educação de base. O Senado, senador Sobinho, fez uma pesquisa. Nós temos um sistema chamado Data Senado que faz pesquisas de opinião. E fizeram uma pesquisa de opinião como a população reage à ideia de que a União tem que ter responsabilidade com a educação. Veja a primeira pergunta, senador Pimentel. Você é a favor ou contra tomar a educação de base como responsabilidade exclusiva do governo federal? 78% foi a favor. 78% da população. Consultada por telefone, com muito cuidado. Mas o que eu achei mais interessante, os que são a favor, a maior parte são os que têm renda baixa. Os que têm salário acima de 10 salários mínimos, apenas 50% deles defendem isso. Porque eles têm a escola particular. Quando vai para de 5 a 10 salários mínimos, 65,8% deles defendem. Quando vai para mais de 2 salários mínimos, até 5, 82%. Até 2 salários mínimos, 80%. Sem renda, 83%. Ou seja, na camada abaixo de 2 salários mínimos, não, abaixo de 5 salários mínimos, mais de 80% o defendem. Na camada acima, o número diminui. Mas mesmo assim, tanto nos que têm mais de 10 salários mínimos, como os que têm entre 5 e 10, passa dos 50%. A pergunta outra feita, em relação à educação, onde você acha que deve ser aplicado mais dinheiro público? 65% acha que é no ensino fundamental. 21% no ensino médio. 11% nas universidades. Então, a gente tem a soma de 66%, 67% achando que é na educação de base. Isso é de uma lucidez imensa. Porque uma universidade boa não faz uma educação de base boa, mas uma educação de base faz uma universidade boa. Não há como ter uma universidade ruim se a educação de base foi boa. A educação de base puxa a universidade para cima ou para baixo. Então, veja que talvez esteja aqui essa resistência à criação de um Ministério da Educação de Base. As pessoas das universidades têm medo que a população pressione para mais recursos, o que seria um absurdo. As universidades recebem pouco recurso ainda. Tem que aumentar, mas tem que aumentar muito mais a educação de base. Uma outra pergunta. Você é a favor ou contra que os professores de educação de base recebam o mesmo salário para o Brasil? Veja bem a pergunta. Você é contra ou a favor que os professores recebam o mesmo salário? 83% é a favor disso. É lógico. O povo está se sentindo certo. Não há por que o salário ser diferente conforme o município, pobre ou rico. Até pode ter um salário igual com um complemento nas áreas mais difíceis. Mas o salário tem que ser igual. E não só o piso. A carreira inteira do professor. Como a carreira do Banco do Brasil, que o senador Pimentel conhece bem, no Correio, da Polícia Federal, aqui no Congresso. Uma outra pergunta é com relação à seleção dos professores. É a favor ou contra que seja um concurso nacional? 87,9% é a favor. E não tem outro jeito. Se deixarmos o concurso restrito apenas àqueles daquela cidade, a gente vai ter pessoas até boas e qualificadas em algumas cidades e mais qualificadas em outras. Eu concluo já, senhora. Por que a gente teve que ir buscar médicos no exterior? Porque não encontrava na cidade. Não encontramos professores também. Só que professor, a gente não precisa ir buscar no exterior. Basta aumentar o salário, incentivar as universidades em curso de licenciatura, pedagogia, e a gente vai ter os professores. Tudo isso passa por uma autoridade federal preocupada com a educação de base. Mas não é só preocupada, é preocupada exclusivamente com a educação de base. A preocupação dela com a universidade, essa autoridade, é porque a universidade é necessária para trabalhar formando os professores. Mas a preocupação dele, dessa autoridade, é a educação de base. O ministro no Brasil que fizer coisas boas para a educação, ele não precisa fazer mais nada, ele é prestigiado. Porque ele não é responsável pela educação de base. Os indicadores podem estar péssimos, se os das universidades estiverem boas, ótimo. Demos mais importância ao fato de que a USP caiu, do que a importância ao fato que a educação de base não subiu no cenário mundial. Porque nós somos um país, e eu vou concluir, que ofereceu carro antes do povo ter ônibus. Agora oferece universidade antes do povo aprender a ler. Conclui o ensino médio com qualidade. Somos um país que está iludindo-se e iludindo a população. O povo não está tão iludindo quando a gente vê essa pesquisa. Por isso, eu quero parabenizar a Comissão de Educação hoje e espero que esse projeto avance. Mas eu espero mais, que antes do projeto avançar, a Presidenta Dilma ou algum dos candidatos a presidente, de repente, nós temos diversos candidatos, diga, o Brasil merece ter um ministro que cuide da educação de base. Parabenizo, Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado.